É lá que a hora que bateu de frente, ela fica invisível, dá a volta e come... Nossa, a hora que os caras ficarem god com esses personagens, vai ser embaçado jogar esse jogo em mano. Bora lá? Vamos. Só vai, você que manda. E aí, Locke Leon? Aperta T pra falar aí, meu prêmio. O T fala, o T abre o VoIP. Mas se você não tiver mic, filho, o mais importante é fazer o clique do scroll aí, jogar perto, que a vitória é certa, meu parceiro. Vou dropar aqui mesmo. Tá bom, estamos sozinhos. Estamos não, estamos não, tem cara ali, ó. Cara ali, cara ali onde eu pinguei. Coletinho aqui. Tá, cuidado tem cara, você ouviu, né? Outro coletinho. Mas tá pra esse lado? Tá, tá do nosso lado, tá com a gente aí. Eu pinguei, eu pinguei. Onde elas estão, meninas, eu pinguei. Era pro W, não é? Era pro W, é. Eu tô com um revolvinho meio mexuruco aqui, velho. Vamos continuar lá pro E, mano, lá onde a gente é marcador, assim mesmo? Locke, tenta ficar próximo, velho. Como você tá sem mic, pelo menos a gente tem visão do que tá acontecendo. Tem cara lá pro E. Tem cara lá pro E. Tem cara lá. Rápido 1. Beginning ring countdown. Três de bolete. Tá vendo que eu tô sem arma decente. Não sei por aqui não. Vamos pro outro lado, vamos pro trás. Tem uma escadinha aqui no E, vamos lá. Que susto quando tu caiu mesmo, saber que cê não toma dano. Pois é, mano, esse negócio de não tomar dano é gostoso, hein, velho. Então, no início dá uma maufra na barriga, velho. Tipo, eu não tinha certeza se não dava dano, tá ligado? E o barulho que faz? Ele faz um... Ah, caralho, moleque. Que tensão, que tensão. Caralho, eu só pego o shot, não, velho. Ai, pô, a caramida desfuziu, velho. Pra onde a gente leva essa porra? Tem mochilão aqui. Eu quero um mochilão aqui em cima. Ok. Acho que o Loki vai pegar antes de mim. Não vai, boa, garoto. Humilde. Cara, que merda, não tem arma. Que aflição do cacete. Tô falando que é lá, eu tenho uma tirolesa aqui. Tá, tô indo pra próxima casa também. Nossa, gente, achei um robô, cara. Eita porra! Escudo de recuo. Aquela, é a caixinha que cê abre, esse robôzinho, não era? É. Aí eu atirei nele e ele explodiu. Mano, eu só queria uma arma decente, velho. De resto, tá suave. O tal do escudo a gente usa? Como é que é? O azulzinho, você... Não, nem o azulzinho, o outro. Um que é tipo uma escudo... Chama escudo refletor, escudo... Alguma coisa. Não sei. Ele é tipo um... Sei lá. Bom, enfim, daqui a pouco eu desculpe. Que cor que ele é? Eu peguei um dourado, tinha um branquinho e um dourado. Aí falou que protege contra dano direto. Entendi, não. Tem cara aqui comigo, tem cara aqui comigo. Ai, meu Deus, tô indo. Consegui pingar ele. Tá aqui dentro da casa comigo. Tá, chegando, chegando. Se você conseguir tancar aí pra esperar um pouco, ajuda, que eu tô longe. Boa. Tô chegando. Não ouço mais o espaço não, vou só o espaço dele. Cheguei. Escudo de recuo, proteção contra dano direcional, estando derrubado. Ah, tá, ok. Quando for finalizar tem como... Tem uma espécie de uma defesinha aí. Mano, é o passo dos caras é muito alto. É muito, muito fácil. De ouvir. Eu tô com dois shots igual, velho. Eu tô com duas pistolas, mano. Não tenho arma. Não, opção do caralho. Mano, tá muito longe o safe, Drizzy. Vambora. Oh, tá longe. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tô chegando. Tem cara aqui. Tô indo por aqui. Tô indo pela direita e por cima. Tá vendo a shield dele, tá? Tá na lama. Quebrei o shield dele. Tá na casa, tá na casa, tá na casa. Pulou. Tem embaixo, tem embaixo. Derrubei esse aqui, mas eu tô me dando pra lá do fundo, velho. Tô aqui, tô aqui. Tô dando cover pra você. Tô muito na merda. Finalizado. Vambora, pega cover. Você tem cura, você tem cura? Ó, só tem um robão em você também. Peguei, peguei. Tava no rapel. Peguei esse dele de novo, mais um tiro. Mano, todo mundo só tem pistola, velho. Tá uma merda essa partida. Ele tá lá no fundo. É, tá ali, ó. Isso, ali mesmo. Mano, continua pra safe, velho. Então, a gente precisa ir pra safe, velho. Vambora. Esquece esse maluco aí, mano. Vamos embora pra safe. Mano, que agonia. Eu tenho só shot, cara. Mano, tá terrível, velho. Tá terrível. Os caras vêm de longe. Não, os caras vêm de longe não tem como atirar, mano. Vocês finalizaram? Os dois que caíram? Os dois que caíram, sim. Ele vai pegar a bandana dos caras e vai reviver. Que merda, isso é ruim, né? Mas tudo bem. É que ele tá sozinho, longe da safe. A situação também não tá agradável pra esse maluco, não. O jogo lembra muito o Battle Royale do COD. Pois é, mano. Mas é engraçado, porque ele tá 100% equilibrado. Caralho, cheguei, cheguei. Chegando, chegando. Na partida fica aparecendo os três melhores da partida. Que foram os melhores da última. Aparece eu, você e o... Ah, sério? O maluco da partida lá. Que da hora. Ele tá nessa partida de novo. Não sei por onde dá pra escalar, velho. Agora chegou o drop. Vamos pela esquerda aí. Vamos pela esquerda aí. Dá pra subir ali, ó. O foda é que não tem arma pra trocar de longe, mano. Se aparecer alguém de longe... É, então. Vou tentar puxar o drop. Às vezes é o mais lindo. Tu tá com duas pistolas? Tô com duas pistolas. Dropa uma, que eu te dropa uma shot aqui. Beleza, melhor. Deixa eu ver. Dropei aqui, ó. Eu acho que é essa aqui. Boa. Pior que você ficou com a minha mira boa. Tu tem a laranjinha? Tenho, tenho, tenho. Pega aqui. Dropei aqui, ó. Eu vou dropar a mira aqui, ó. Dropei a mira aqui. Não, pode ficar, pode ficar. Ela é boa, ela é boa demais, essa mira. Você retira melhor que eu. Então é a munição. Eu vou... Mano, vamos pra save, que eu vou puxar um drop lá na save. Pera aí. Bora, bora. Ah, eu não tenho munição de 12. Depois você tem que me dropar também. Se ligando esse maluco correndo aqui. Ele corre igual o Naruto. Corre aí, mano. Corre aí, corre aí. 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 Corre aí, pra gente ver. Pra gente ver seu personagem correndo. Vai lá. Aperta 3. Aperta 3 e corre. Corre. Caralho, mané. O Naruto correndo. Ó, tem cápsula lá na direita aqui, ó. Nossa, mas tem arma aqui. Pelo amor de Deus. Caralho. Deixa o Magic Kitzão. Não dá o Gun. Chegou, chegou o... Chegou o... Ai! Me! Deixa eu dropar logo Deixa eu mais logo esse drop, velho Chamei o drop da SP Salve, Roger Mano, eu acabei de puxar um drop, peraí Ó, tem o tal do escudo Tinha a célula Outro escudo, vai tomar no cu, velho Todos esses escudos que eu não sei pra que serve, ô meu Deus Deixa eu ver aqui o escudo que você tá falando Vem cá, vem cá, vem cá Lógico, tem escudo roxo aqui pra tu, eu não sei pra que serve Ah, cada um deles tem uma passiva, você lê Cada escudo desse tem uma passiva É só ler a descrição dele Ah, tá, entendi Então vambora, então vambora Ah, não dá pra ver, eu tô sem munição de escopeta deles Tem bastante aí? Qual que é a de escopeta? É a vermelhinha, eu acho Qual que faz pra dividir? Não sei, mano Ah, eu dropei metade aqui, ó Cara, que merda, eu não tenho nem o que dropar, velho A única que a gente vai pegar os caras tudo de calçarreada, vamos lá Obrigado Não é pior que se você ficou educado, você pega o entendimento de alguém Tá, vem na frente, vem na frente Tá, tu consegue colar neles antes de atirar? Eles estão atirando, calma aí, calma aí Eles estão atirando, eles estão atirando de longe não Não, não, vai, vai por cima, vai por cima, vai por cima que a gente pega e a gente descorta Escala aqui, escala aqui, escala pelo barro A gente ia entrar no meio dos dois Tá vendo? Estão de costas, estão de costas pra nós aqui, dá pra ir? Calma, 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 vou botar neles Tá, tá Não caiu já É meu, é meu, é meu Morreu, morreu Cara, esse seu ataque é desesperador, velho Ah, eu caio pra ele Mi, me levanta aqui, me levanta aqui Eu caio pro meu ataque, eu não sabia Tá, isso foi desesperador também Tem outro squad divino, tem outro squad divino Eu não sabia que eu caio pra essa porra, velho, que ódio Calma aí que eu tô rilando, bate bem Ah, uma arma com scope, meu Deus, que delícia Pô, tem que levantar com o meu corvinho agora Tô vendo Lá, ó, marquei Tô com scope, finalmente Vou circulando por fora aqui, tem mais um drop aqui Eu tô tentando achar outro cara que eu deitei aqui embaixo, velho Tá fofo, se pá Tem, tem... Tem azulzinho, azul? É, escudinho eu tenho, querido eu drop pra tu Vê se não tem, se não tiver eu drop Ahn... Tá, eu vou usar um kit mais Ele tem que ir pra safe, mano Tá muito longe? Vamos aqui por cima Vamos aqui por cima Leon, vamos tentar chegar na safe por cima aqui, tá, mano? Beleza Fui eu sem querer Você? Tá 10 segundos para o ringue, está perto pelo menos Caralho, eu quase tomei no cu, velho Eu não sabia que o drop ia cair na minha cabeça O meu Ray Storm lá A gente vai pegar lá do lado esses caras, hein Ah, tem 10 esquadrões ainda, que loucura, velho Essa parte daqui tá, tá pauleira Vamos pra essa casa aqui, ó Ó a casa Vamos pra essa casa aqui que eu marquei Tá Eu tô com dois rifles deles, você quer um? Dois rifles tipo, dois... tipo scout, tá ligado? Não, eu quero não, eu vou jogar de shot Aqui não tá safe não Tem que ir pra próxima então É pior que o choque tá vindo Corre que eu corro que o choque tá puto Vocês querem subir aqui na nave? Ah, em cima da nave os... É, os moleques me falaram que o loot em cima dessa porra é mó bom, né Ah, tem um maluco ali, ó Ó, pingou lá embaixo, no rio, no rio, no rio Tô vendo ou tô procurando Achei, tá logo Sem visão ainda Ele puxou um drop, velho Não tenho visão Andrezinho Tem mais cada um onde a gente veio também Tem mais cada um onde a gente veio Não consegue subir aqui Eu não sei como é que sobe aí, eu perdi o gancho Ah, os ganchos tinha amarelo Acabei de achar Ó, o cara tá no drop lá embaixo O cara tá no drop Tá vendo Tá muito na merda Nossa, acertei quatro vezes com 40 Deitei, deitei ele lá Tem mais um bem aqui, ó Mais um bem aqui, muito meado Ô, caralho, deve ser errado Tô indo aí pra cima, deixa eu ver se consigo Ele tá muito meado ali, eu não tenho mais medo dele não Tem um bem meado onde eu marquei a última vez ali, mano Ah, ele tá lá, ó Ele fugiu, acho que ele foi rilar o cara Eu pulei, mano Tá, eu tô em cima aqui ainda Tô vendo Marca, marca pra mim, marca pra mim Marquei Deitei um, deitei um Ah, não tô a marcação Marca pra mim Tá, marquei de novo Tá lá, ó O amigo dele tem que levantar ele Exatamente ali, ó Pinguei Terminei um O outro tá ali, tá trocando com vocês aí Comigo, comigo Caralho, esse sniper é chato, mas ele é muito lenta, velho Que merda Ele entrou nessa casa aqui, mano, eu acho Tô descendo aí também Muito merda Ele entrou nessa casa aqui, tem um cara aqui dentro Matar ele logo pra liberar Não entra não, mano, ele vai tá num cantinho aí Dá pra entrar por cima, Atriz, dá pra entrar por aqui, ó Tô vendo Cuidado, cê tá tomando Tá não? É embaixo da casa Morreu Boa Tá vindo, tá vindo o cara dali, ó Tá vindo o cara dali, ó Eu vou correr pela direita aqui e vou tentar subir a montanha Eu tô rilando pra te segurar Tá Não, não, não Não, não, não Tá Não, não, não Tem mais um do negócio aí Muito cara ali, velho Eu preciso de bala verde, cê tem? Ahn, tenho 30, dá pra trocar Cadê tu? Tô indo aí Tu tem bala verde aí, ô, Leon? Cheguei, cheguei, cheguei Dropei Ahn, tenho 30, dá pra trocar Boa, hein Tô usando o shield Eles vão ter que passar pela gente, mano, pra ir pra safe Tá ali, ó Bora pra safe Vamos Parece que o gás tá em você, já Ahn Caralho Na minha direita Vai dar pra ir pra safe primeiro Pra safe, velho Se eu conseguir pegar cover, melhor pra mim Porque senão eu vou morrer aqui Easy peasy Nossa, é muito cara ali, velho É muito cara ali, mano Caralho, preciso me curar, mano Deitei um, deitei um, mas é três, cara Eu tô muito machucado, velho Healer, healer, healer Cuidado, Leon Perdei tempo pra lá, eles vão perder tempo Vamos por dentro, vamos por dentro Deixa, eles vão dar a volta, não dá a volta Eu tô apanhando só pros attachments das armas, velho Então, mano, deu pra colocar, não deu Se não deu, joga fora, tá vendo? Cuidado de sniper Tô com duas scouts, mano Uma longbow e uma scouts A 8x aqui, tu quer? Ah não, 8x é muito pra mim Tô com uma mira boa, não Não, é 4x e 8x, na real La alternate 4 e 8 Apesar que mano, eu tô com uma boa aqui Acho que não funciona Mas vai, troca aí Se você apertar shift enquanto tá mirando La alternate 4 e 8 Legal, não, valeu Eu tenho munição de, de Munição de energia que também que eu não tô usando Coronha bacana Você não tem mais munição verde sobrando aí não, né? Não, como é que divide? Só clicar em cima com a esquerda do mouse Só clicar em cima com a esquerda do mouse Cadê a sua, mano? Ah, eu dropei aqui pra você também Cadê a sua, mano? Cadê a sua? Cadê a sua? Cadê a sua? Caramba Obrigada Eu tô com um ult, eu tô com o quê? Assault... Assault machine gun ali Olha que a gente não tem... Ninguém tem nem capa roxa, velho Eu tenho... Eu tenho airdrop, mano Acho que vou puxar um aqui, velho Tem que ir pra safe, velho 20 segundos Já puxei, bosta Mas pode ir, do que coisa eu pego aqui Você tá sozinho, Drizzy O Leon não foi com você, mano Ó, tão trocando aqui no meu outro... É, os dois últimos squad mesmo Tá, é, peguei um capa roxo pelo menos que veio Eles estão aqui comigo, os dois squad Tô indo, se eu não conseguir não trocar, melhor Porque o Leon tão meio longe Os dois últimos squad tão trocando? Pararam Ah tá, seria muita sorte Ô Drizzy, não vai direto não Eu consigo escalar aqui Deixa eu ver se eu consigo subir nessa porra É que aqui eu não tô safe, mano Não tem onde pegar... Ó, eles tão trocando agora Tão trocando pra lá, ó Que merda Tá, vai, eu tô por fora Tô ouvindo os barulhos Tô safe aqui Que boné que ele... Ah, ele tá com o boné que ele tá invisível Tô no reground dele Ó, tô vendo, tô vendo Pinguei Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim Na minha direita Ah, tem uma trocação que eu não vou comentar não Tem dois, também corri Corri, corre, corre, corre Tem um maluco moscandão aqui do meu lado Ai, caralho Os dois squad estão vivos ainda Ah, tem cara aqui na minha frente Cuidado, aqui ó Onde eu pinguei ele, ó Tá Ai, onde você tá é quase safe Vem comigo, putz Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Tô indo Quando tiver o Ux aí Ai Dei 90 de dano neles Tem que chocar Tá Ah, tem um cara aqui do lado Ai, puta Tô cercadíssimo Marquei aqui, ó Tem um cara aí onde eu pinguei Olha aí, ó Do seu lado Tô jogando nele, calma Matei ele Tô levantando E já vou correr, hein Vou te levantar e correr E ele já caiu fedendo esse aqui Putz, o meu caiu Não tem healing, não tem healing É, eu consigo Eu vou jogar o robô aqui também que ele me cura Freak Hermes arrombado tava Nossa, olha o que eu achei Que sorte do caralho Tô vendo Tô vendo, tô vendo Cara Tadio, os dois, ó Caralho Como que o robô tá me acertando, velho? São três, drizzer Calma, pati Calma Tá, recuei Não tem que ir pra cima Não tem que ir pra cima Dá uma volta aqui pela direita Tá, eu vou indo pela esquerda pra chamar a atenção deles então Que eu tô com mais shield Ah, cacete Caralho, o choque tá machucando muito, velho Se tiver ult é agora, hein A hora que eu vi que eu ia cair eu joguei ele, mano Ah, cacete A hora que eu vi que eu ia cair eu joguei ele, mano Uh, garoto Mano, drizzer Cê não tá ligado A hora que eu bati os dois de frente O sonho storm caiu em cima da cabeça dos dois, velho Agora eu vi na live Os dois voaram, mano Caralho Eu pensei que ele tinha morrido Caralho Travei, velho